Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Maria Manny Girl e hoje pessoal nós estamos aqui no Folha da Festa junto com a minha irmã Fala galerinha, aqui é a Manny Girl Então, bora lá! A partida começou aqui depois de muito tempo e eu só sabia que... Hoje eu me leio o e-mail Pois é, tá, cadê você? Vai lá, vai lá, vai lá Ah, tá, 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 tá Cerrou? Ih Ah, tá, então, agora eu vou te tocar Oi, Marretão, tudo bom? Como vai a vida? Me salva Ah, não, esquece, ele segue Ah, ele vai dar Não, peraí, mas ele vai... Ah, ele me salva Vai, ele tá guardando esse lado Corre! Não, eu caí! Eu caí! Não! Pra você ver, você cai, feio, deita e pula Tá, então agora volta Tem o olho do outro lado? Não sei, ele nem tá aqui dentro Por que você não fechou a porta? Ó, eu fiquei travada Se eu tivesse fechado a porta, não teria como eu sair Mas essa sala aqui não tem buraco? Tem, mas eu fico aguardando esse ponto agora Vou entrar a ré, tá? Tá Não! A menina não salva, beleza? Menina, obrigada por não ser... Por não ser o quê? Vamos fazer time Tem, mas eu te salvo! Eu só vou me salvo, direita Me salvo Obrigada, menina Socorro! Não, mas Deus, não vai hackear não! Tô presa, menina! Eu vou esperar, menina, não foi teve Eu vou hackear, olha isso pra ele Vou dominar de novo, meu Não, solta! Eu não pulejo nela! Não, eu vou dentro de novo Ele que me soltou Não, deixa! Pera que eu tô aqui Corre! 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 Só pula! Só pula! Não! Não! Você só pega? Não Aqui não tem, aqui não tem Tá, segue, segue, segue Eu tô no banheiro feminino, tô no banheiro feminino Ah, faltava um trisquinho pra eu levantar bem logo Até chegar aí você já tá morrido, que isso? Onde é que eles estão aqui? Gente, desculpa aí os gritos Estão emocionados Também Acho que nem mais desse tipo não Ou vai Ah, eu sabia que era o risco Não, fui pega Amei, Maria Fernanda Também? Você nem me ajuda? Presta parte? Você já magoei, gente Não tem que falar nada Você também, né? Você também? Ih, você chega mais forte Não, agora eu vou ter que pausar o vídeo Ah, gente, não deu Perdemos Ah, então bora pra próxima partida Bom, a gente vai começar aqui Ih, meu Deus, que que é isso? Tô brava, a minha minha respeita Tô brava Quero ligar, você falou que não presto pra nada Você verá Ah, você foi aqui, minha O que vocês viram? Eu vou embora Eu ia abrir essa porta Só que você tá respawnando atrás Que medo, mãe Não, 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 não Que medo Ui Eu tô cedo O que é isso aqui? Ah Para de bolar Não Para Não, só para Nossa, só tá eu e a BUNNY BLOXER Onde você tá? Tô no mapa Já achei três computadores Olha lá em cima O que? Nossa, você entrou Eu não consigo ver o nome dela Achei Ah, tá, achei A BUNNY BLOXER também Vou embora, 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 vou embora Meu Deus, como que eu falo aqui? Eu te conheço, eu não Seis, era só eu Achei o quarto computador Ah, tá Achei o quarto computador Eu tô com medo É só que sai Tá Tô sentindo que vai dar, não? Eu não sei se vai dar, não vai dar assim Sou sinistra Peraí, você tá quieto, você tá quieto do nada Continue a hackear, continue a hackear Pegou a BUNNY? Eu peguei a BUNNY A BUNNY é a BUNNY Ah Ih, eu vou ter que salvar Eu vou salvar a Manu, tô cagada Eu nem vou precisar Não sabe nada Você não sabe de nada, inocente Sei, minha pia Sei o Aê ou você fala do que eu não sei nada Eu sei falar Obviamente Porque você tá falando, então você sabe falar Eu não sei comer, você jogar, falar a louça Ler Tá, não precisa citar tudo que você tá fazendo Terminei Nossa, eu tenho 200 computadores pra Raquel 200, minha pia Tá mentindo? Opa! Opa! Por que? Você não viu nada. Eu vi sim. Não viu. Eu tenho um bom ódio. Você não viu nada. Você não viu nada. Você tá no outro lugar. Eu sei o que tá indo aqui. Nada. Não, eu tô andando pelo mapa. Não, eu tô andando pelo mapa. Aham. Tá fluando também. Pode vir. Não vou. A gente tem umas três vezes a caída. Tô tipo uma picada no chão. Interessante. Que medo! Que medo, né? Eu tô sozinha. Pera, acho que você é onde que tá. Você tá quieta, você tá quieta. Como é que eu vou hackear? Eu não vou hackear isso. Eu tô cagada. Será? Eu tenho nas madeiras. Eu tô aqui nas madeiras. Eu tô aqui nas madeiras. Não, já fui embora. Não tô nem tarqueada. Será que você tá aqui? Será que você tá aqui? Mas você não tá aqui não. ... Eu vou chorar ali. Você tá aqui? Eu sei, você tá aqui. Cadê você? Depende, eu sou que. Eu sou é mexicana. Meu telefona tá brilhando. Eu abri a porta Eu tô só te esperando pra escapar Não, no labirinto eu já hackei, eu acho Bye bye Tá, então bora pra próxima partida Bom gente, a partida vai começar aqui Eu sou sobrevivente, vai ser o Batman Aqui tem um computador Tá aqui o menino, mas ele tá parado Vai ser o incompetente da partida Aqui é a porta de saída Ou seja, aqui perto tem computador Meu Deus, onde que eu tô? Meu Deus, onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu não sei onde que eu tô Onde que eu tô? Eu não sei português Achei Glória Eu sou Eu sou um negócio aqui, gente Você falou funk, né? Então, parece que ele está louvado de ver O computador tá amarelo Eu acho que tá mesmo O pior Se rodar pro celular TDD3 Caramba É TDD3 Por isso que pra fazer a frente A gente usa o mock-up Nossa, a partida é mais sem braço Nossa, vocês passaram dois minutos de partida Que isso? Agora é isso, então Também não Ah, mano Poxa Bora pra próxima partida A partida começou aqui Sou sobrevivente Eu tenho um computador É o menino que tava parado quando eu encontrei ele Ele já espalhou aqui, que alegria E como é que eu vou saber de que você tá? Eu não fui, não Foi ele que foi Eu não tenho nada a ver com isso Ah, você tá aqui do lado Mas que é? Eu vim lá no Japão No Japão? Só que não Uh, que chique Tá muito ruim essa sala Peraí Ah, pode, pode, pode Só pule Só pule Pule a janela Nossa, eu não espalhou por todos os computadores Desse mapa Tá aqui Mano, achei o Vou hackear Nossa, perca Eu tô vendo a luz dele Sai qual que é o nome dele? Luiz, eu tô vendo a luz dele Corre, corre, corre Que susto, velho Ele pegou Tá, eu tô hackeando Me deixa Ele é do nível 101 Vai me laço também Ai, que violência é essa, meu? Pera, eu sempre Cê tá do meu lado De novo Por favor Não? Não Agora sou eu Vem um lugar lá Vem um xeric, mas tudo bem Ele é lamina Tá, eu vou salvar ou você vai? Ah, vai sim Não, eu tava quase andando O hack Eu também Não, fui pega Agora é você que vai ter que salvar Vem, vai Que roupa não gosta Agora eu venho de salvar Agora eu venho de salvar Desculpa 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 Você foi pega Ah, gente Agora eu tô sete Eu vou fazer uma carinha mais bem desenhada Ai, gente Meu coração Deixa eu tirar um pouco Você vê tanto susto Ai, gente Não quer ficar azul Não quer virar um smurfete Eu também não Não quer virar smurfete Eu tô fazendo Ai, gente Tô triste Vou virar smurfete Vou virar smurfete Smurfete Vou virar smurfete também Virei smurfete Ah Vamos expectar aqui Não, não é bonito Pietra Trago resultados no final da partida Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam De se inscrever Deixar o like E foi isso Tchau Tchau